Eu Quero Chuu É isso aí galera, esse é o novo hit do bom Lucas e o Marcelo Chuu-cha-cha E aí 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 Cheguei na balada doitinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma nossa sensual, em Goiânia me pegou Em Minas explodiu, Tocantina bombou No Nordeste as minas vai e o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com o João Lucas e o Marcelo Eu Quero Tchá 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 Tchau, tchau.